E já aqui estamos com a Catarina Campinho e o Paulo Montinho, muito bem-vindos. Olá, sejam bem-vindos. Vamos mesmo saber o que é a Academia de Código. A Academia de Código. Então, basicamente, o que a Academia de Código faz, nós sabemos que existem pessoas incríveis, talentosas em dead-end jobs, em call centers, em esplanadas, ou pior, no desemprego. E sabemos que existe uma área, que é a programação, em que o desemprego é praticamente zero, é uma área muito bem paga. E, basicamente, o que a Academia de Código faz é tentar encontrar essas pessoas, o Paulo é uma dessas pessoas que nós encontramos. E, em três meses e meio, em bootcamps, que são cursos intensivos muito longos que a Academia de Código faz, transformamos essas pessoas em programadores, programadores de software. E fomos as pessoas a trabalhar com um salário médio de logo acima de 2100 de entrada. E, depois, com uma carreira incrível e a capacidade de construir muitos a partir do seu computador. Já vamos à história dele, porque, por acaso, é muito interessante. Mas eu queria saber como é que funcionam esses bootcamps. Ok. É um curso, é uma escola, tem um nome estranho, mas às vezes é uma escola. Qualquer pessoa que não tenha background tecnológico pode concorrer, independentemente da idade também. Já tivemos alunos de 18 anos, já tivemos alunos de 59 anos. Algumas dessas pessoas, pode ser como eu disse, pessoas que estavam insatisfeitas, eram infelizes profissionalmente. Outras tinham aquele bichinho, eram pessoas da altura do G6 Spectrum e tinham um bichinho de programação. A vida levou-os noutra direção e até tinham carreiras bem-sucedidas e estavam bem na vida, mas não eram felizes. E pensaram, empá, por que não pedir autorização à minha família, recomeçar a vida e ser feliz. E, portanto, a Academia de Código é feita desses dois grupos, digamos, de pessoas que têm demasiado talento e está a ser desperdiçado. E pessoas que ainda acham que é tempo de serem felizes a fazer uma coisa que gostam. Mas, então, é mesmo possível, em três meses e meio, aprender a programar? Ou há casos, imagina, eu não vos quero mentir, mas eu sou péssimo com tudo o que é computador. Eu adorava ensinar-vos. Eu acho que se eu chegar lá, eu vou ser, tipo, opá... Não, tens de ter uma relação minimamente natural com a tecnologia. Se tu vais passar não sei quanto tempo à frente de um computador, se tu não gostas de computadores, obviamente não vais ser feliz. Nós não temos nenhuma varinha mágica para te fazer gostar de computadores. Portanto, mas podes ser um gamer, por exemplo, que adora jogar e estás sempre para levar com a tua mãe de e não fazes nada, estás sempre para o computador, transformar isso numa carreira incrível e pôr a tua mãe orgulhosa de ti. O que não está neste momento. E por isso, pronto, lá está. É uma oportunidade que está aí, up for grabs, para qualquer pessoa e também pessoas que não tenham dinheiro. É um curso bom, é um curso caro, ok? Mas nós temos uma startup de impacto social. Exatamente, vocês têm parcerias que facilitam o pagamento com algumas entidades. O nosso princípio é no money no problem, ou seja, se existe talento e vontade de mudar a vida, nós vamos encontrar uma solução. Seja com os parceiros, como tu disseste, temos parceiros com o Banco de Montepio, com a Fundação José Neves, em cada localização, porque a Academia de Código está em vários locais em Portugal e também já estivemos no estrangeiro, nós temos uma condição, que é nunca abrir uma escola a pagantes, ok? Porque achamos que não é o dinheiro que deve definir, ou a presença do dinheiro ou não, deve definir a capacidade da pessoa de ser feliz ou não. E por isso, temos essas oportunidades. Encontrar-se, calhar, uma facilidade para a pessoa, dependendo do seu enquadramento, e perceber quais são, o que é que cada um pode fazer de melhor para a pessoa conseguir. É não deixar ninguém de fora, ou seja, nós adoramos quando as pessoas nos contactam, eu garro no telefone, eu já nem devia estar a vender a telefonar nos da Academia, mas eu adoro falar com pessoas. Eu falei com o Paulo em 2016, e ele só fez o curso em 2020, portanto foi um namoro de 4 anos, e eu adoro esses namores porque as pessoas estão numa decisão, elas querem ir atrás da felicidade, mas têm medos. Têm medos porque, pá, a sociedade diz, é pá, olha, correu-te mal a vida, não pensaste bem no secundário, agora estás lixado, agora estás infeliz, até a morte. Sim, e às vezes é mesmo preciso ganhar coragem para conseguir. Paulo, isso foi o teu caso, vamos agora um bocadinho à tua história, como é que chegaste à Academia do Paulo? Sim, eu em 2015 acabei o secundário, estava completamente perdido, não sabia o que é que eu devia fazer, estava com os pés em direito. Como nós, quer que saibas, nós fomos os dois para direito. Só que eu não estava mesmo feliz, e fiz um twist, e fui tirar um curso de criação de videojogos. E nesse curso tive o meu primeiro contato com a programação, depois acabei o curso, também era um bocado difícil entrar, só com esse curso, era um bocadinho difícil entrar no mercado, e eu decidi que queria explorar mais isso da programação, e foi aí que entrei, que conheci a Academia de Código, entrei em contato com a Catarina, a primeira vez que fiz os testes para entrar, falhei. Depois tentei novamente, quando eles abriram o Bootcamp do Fundão, entretanto só que não consegui ir ao workshop, que é a segunda fase da quindedatura, e depois fui tirar uma licença de estudos artísticos, andei ali um bocado para tentar fazer outra coisa, e um dia em que eu estava a trabalhar, em restauração, estava a lavar a oiça, e isso, epá, eu tenho que tentar outra vez a Academia de Código. E foi aí que eu tentei, passei na primeira fase, passei no workshop, e fiz o Bootcamp, e agora aqui estou eu, a trabalhar na área, completamente feliz, e daí eu consegui dar o twist à minha vida. Sim, e tornaste interessante um embaixador da Academia também, e um exemplo de sucesso. E eu reparei que vocês têm vários testemunhos no YouTube, vocês, epá, não sei, acredito que somente aos bons, também não sei, mas mudaram, de facto, já muitas vidas. Sim, já. Muitas pessoas que vêm de fora, havia uma rapariga que era mais solteira. Exatamente, que agora é das nossas melhores professoras, e assim, estava a limpar, a fazer limpeza em Airbnb, mais solteira, achava que já não tinha para mais, epá, e tinha muito para mais, porque não só se tornou programadora, se tornou uma das melhores professoras da Academia de Código, epá, e fez questão de ficar connosco, para fazer o painho de fora, foi fazer mais Cristinas, não é? Portanto, a Academia de Código já ensinou cerca de mil e duzentos paulos e Cristinas, maravilhosos, temos muito orgulho, são os meus bebés, eu chamo o Boot Camp Mama, e continuamos em contacto com eles, porque só fazemos parte da vida deles, não é? Nós fomos, tipo, aquele tipping point positivo na vida deles, e tenho imenso orgulho quando ligam... Também porque passam ali, três meses e meio, muito intensivos, não é? Quando dizem intensivos, quais são os horários? É, é intensivo Big Brother Style, ou seja, 20 horas, estás numa casa, 24 horas por dia, aprende a programar. Mas não fazem nomeações, não é? Não há nomeações. A única coisa, não há expulsões, mas há cadeiras quentes, ontem estive até à meia-noite a fazer uma com a turma de Lisboa, há muitas features que eu fui buscar às reality TVs, porque aprende-se muito ali sobre como intensificar de uma maneira produtiva as relações humanas num espaço encerrado. Mas aquilo é como se és a tua casa, e portanto, quando chegas atrasada tens que dançar, à sexta-feira há cervejas, estamos cheios de... os espaços são todos cheios de insufláveis e brinquedos, parece-se quase um infantário, porque são espaços de potencial, ou seja, tu no infantário era aquela altura da vida em que tu pensavas ah, posso ser advogado, posso ser astronauta, posso ser o que eu quiser, posso salvar vidas, posso curar o cancro, tudo. E eu tentei criar um bocadinho esse ambiente, eu acho que é super importante, eles vêm de não acreditar que nada de positivo me vai acontecer, tipo, uau, tu é um espaço incrível, devo ser uma pessoa incrível. E chegas ao fim daquelas 14 semanas e acreditas mesmo que é uma pessoa incrível. Para terminar, como é que as pessoas podem inscrever-se? Easy, é ir ao site, Academia de Código.org, tem maneira de lá deixar-nos também o contacto, eu adoro falar com as pessoas, com o nosso namoro de 4 anos, eu tenho muitos namores bem-sucedidos na academia, com esses futuros filhinhos e filhinhas, e por isso é, pá, entrarem no site, mandarem-nos o contacto se tiverem dúvidas, têm lá tudo, se forem corajosos, atiram-se logo de cabeça ao processo de candidatura, que é exigente, mas que é perfeitamente possível, e se perderem motivação, podem me ligar ao sábado às 2 da manhã, eu vou atender, adoro, pá, empurrar pessoas a dizer yes you can. Catarina e Paulo, muito obrigada por terem vindo, Paulo, parabéns e parabéns também. Muito obrigada por terem recebido e ajudar a passar a palavra. Vão visitar o site e qualquer coisa contactem a Catarina. Exatamente, às 2 da manhã. Sim, até de preferência.